Pra que falar se você não quer me ouvir? Fugir agora não resolve nada Mas não vou chorar Se você quiser partir Às vezes a distância ajuda E essa tempestade um dia vai acabar Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina agora Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a chuva passar Quando o tempo abrir Abraça nela a igreja Eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor é imensão Só quero te lembrar De quando a gente andava nas estrelas Nas horas lindas que passamos juntos A gente só queria amar e amar A gente só queria amar e amar E hoje eu tenho a certeza E hoje eu tenho a certeza A nossa história não termina Pois essa tempestade um dia vai acabar Quando a gente andava nas estrelas Quando a gente andava nas estrelas Quando o tempo abrir Abraça nela e veja Eu sou o sol Eu sou o céu e o mar Eu sou o céu e o fim E o meu amor é imensão É imensão